O meu nome é Moloji, feiticeiro do Equipar Marei. Quem pode matar o que já está morto? Ninguém mata o que já é morto. A morte é a única coisa certa no mundo. Para onde todos vão, junto com seus bens e seus egos, é onde nada vai levar. Mas uma coisa a pessoa leva. A consciência. Quanto mais evolui na Terra, mais você sabe o caminho que você anda. Ninguém vai à luz se não passar por ele. Há bruxos que acham que pode tudo. Junta com os amiguinhos e mais, achando que vai derrubar. Mas ninguém mata o que já é morto. Ninguém mata o que já é morto. E aí E aí Ha, 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 ha!